Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo suplá em crochê. Antes de começar a nossa aula, pra quem não é inscrito, quero convidar você pra se inscrever aí no nosso canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você recebe todas as notificações do canal. Também não deixando de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar, tudo isso é muito importante pro canal. E desde já agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Lembrando também que eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do vídeo. Abaixo do vídeo tem uma setinha, você clicando lá, né, você vai ver todo o material utilizado nesta aula. Eu usei a linha Duna, mas você pode usar Barroco Max Collor, Barroco Natural, a Charme, a Anne, certo? E aqui eu usei a Duna, mas também você pode estar usando o Barroco número 6, certo, gente? Olha que lindo que fica esse suplá. Muito econômico. Com apenas um novelo do bege, eu confeccionei esse suplá e sobrou um pouco de linha. E com a linha vermelha, apenas um novelinho, né, de 170 metros, dá pra você colorir quatro suplazinhos. Certo, gente? E vamos agora pra nossa aula. Nós vamos iniciar, gente, com o cordão de oito correntinhas. Vamos virar, laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Trabalhamos um ponto baixíssimo, vamos trabalhar agora três correntinhas, certo? Fazendo a vez de um ponto alto. Vamos voltar dentro do nosso pequeno círculo e vamos trabalhar mais 23 pontos altos. Então, aqui a gente, contando com as três correntinhas, vamos ter um total de 24 pontos altos. Trabalhamos 24 pontos altos, certo? Feito isso, eu venho aqui, olha, nas três correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Conto uma, duas, de baixo pra cima. Laçando a terceira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço três correntinhas fazendo a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho e vou sobrepor, olha, um, volto no mesmo pontinho de base, dois, certo? Vou no próximo e trabalho um ponto alto. E vou no próximo e trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base, olha, um, volto no mesmo pontinho, trabalhando mais um. Então, a gente vai trabalhar, gente, todo o contorno, olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. O que que é aumento? São dois pontinhos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Olha como vai ficando. Feito isso, novamente, eu venho aqui, olha, nas três correntinhas de baixo pra cima. Uma, duas, laço a terceira, fecho com um ponto baixíssimo e novamente subo com três correntinhas. E vou fazer a mesma sequência de repetições da carreira anterior. Um ponto alto, no próximo, um aumento, certo? No próximo, um ponto alto e no próximo, um aumento. E assim a gente vai trabalhar todo o contorno. Um ponto alto, no próximo pontinho, dois. Um ponto alto, no próximo pontinho, dois. Trabalhando todo o contorno. Trabalhamos, gente, olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, fazendo todo o contorno. Você vê que a gente iniciou com um ponto alto e finalizamos com um aumento. Vem aqui agora, vamos fechar. Fechamos o nosso círculo. A gente vai trabalhar agora, novamente, três correntinhas. Trabalhamos as três correntinhas, você vai no próximo pontinho e trabalha ponto sobre ponto. E agora, você faz no próximo, um aumento. Um, volta no mesmo pontinho, dois, certo? E no próximo, você vai trabalhar um, e no próximo, mais um. E no próximo, um aumento. Então, você vê que a gente trabalhou 24 pontos altos pra iniciar, certo? Depois, nós trabalhamos um ponto alto, um aumento. Na terceira carreirinha, um ponto alto, um aumento. Agora, a gente vai trabalhar, olha, dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. E assim, a gente vai aumentando um pontinho a cada carreira, entre um aumento e outro. Então, olha aqui. Vai ficar assim, olha. Como eu falei pra vocês, a gente vai aumentando a cada carreirinha. Depois da terceira, a gente vai aumentar um pontinho por cada carreira, entre um aumento e outro. Olha aqui, ó. Dois pontos altos, um aumento. Depois, na próxima, uma, duas, três, um aumento. Na próxima, olha, quatro pontos altos, um aumento, certo? Olha, um, dois, três, quatro, um aumento. Na próxima, um, dois, três, quatro, cinco, um aumento. Na próxima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um aumento. E na última, ponto sobre ponto. Então, a última não tem aumento. Então, nós trabalhamos, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreirinhas. Vinte e quatro na primeira, na segunda, um ponto alto, um aumento. Na terceira, um ponto alto, um aumento. Na quarta, dois, um aumento. Na quinta, três, um aumento. Na sexta, quatro, um aumento. Na sétima, cinco, um aumento. Na oitava, seis, um aumento. E na última, ponto sobre ponto. Aqui, nós estamos usando a linha Duna, gente, mas você pode usar o Maxcolor, número seis, o Barroco, o Maxcolor, número seis, o Barroco, o Maxcolor, número quatro, o Barroco Natural, número quatro, a Charme. Dá pra você fazer com vários tipos de linha, né? A Anne, Duna, Cleia, né? Só altera o tamanho, tá bom, gente? Feito isso, agora, a gente vai trabalhar um contorno de pontos baixos. Então, agora, eu vou vir com a minha Duna no tom vermelho, certo? Em um dos pontinhos de base, eu vou vir e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Eu pego essa pontinha que eu iniciei, eu trago ela aqui, olha, e já vou cobrindo ela com pontos. Então, eu vou fazer todo o contorno. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, olha aqui, trabalhamos todo o contorno. Nessa última carreirinha, no tom bege, a gente tinha um total de 144 pontos altos. Então, nesta carreirinha de pontos baixos também, a gente trabalhou ponto sobre ponto, também é 144 pontos altos, certo? Feito isso aqui, a gente vem no primeiro pontinho, emenda com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, eu vou voltar nesse mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Então, nós temos três pontos baixos, um em cada pontinho de base. Feito isso, eu vou trabalhar agora 15 correntinhas, certo? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, certo? Trabalhamos 15 correntinhas, agora a gente vai vir aqui, olha, e conta um, dois, três, quatro, cinco. Laça o próximo e trabalha, agora, novamente, três pontos baixos, um em cada pontinho de base. Olha, um, dois, no próximo, três, certo? Feito isso, novamente, 15 correntinhas. Trabalhamos 15 correntinhas, a gente vem aqui novamente, conta um, dois, três, quatro, cinco. Laça o sexto e agora a gente trabalha, novamente, três pontos baixos, um em cada pontinho de base. Então, vamos trabalhar todo o contorno, gente, olha. Três pontos baixos, 15 correntinhas, pula cinco pontinhos, um, dois, três, quatro, cinco. Três pontos baixos, um, dois, três, quinze correntinhas e pula cinco de base, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Três pontos baixos e assim nós vamos trabalhar todo o contorno. Então, olha aqui, ó, fizemos todo o contorno, a gente vai ter um total de 18 argolas. Três pontos baixos, chegamos aqui no final, trabalhamos as 15 correntinhas, certo? Aí você vem aqui, olha, no primeiro ponto inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, você vai no pontinho do meio, olha, pula o primeiro, vem no segundo, né? Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e volta aqui, olha, nesse mesmo pontinho com um ponto baixo. Agora, a gente vai vir aqui sobre o cordão de correntinhas. Olha, um ponto baixo no pontinho do meio. Sem espaço de correntinhas, você vem, olha, na primeira correntinha, laçando apenas uma argolinha e trabalha um ponto baixo. Vai no próximo. Agora, nós vamos trabalhar quatro pontinhos, um em cada pontinho de base, olha, um, dois, três, e quatro. Duas correntinhas. Agora, a gente vem aqui, novamente, no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Depois desse cantinho, a gente trabalha mais cinco pontinhos, olha, um... Dois... Dois... Três... Quatro... E cinco, certo? Então, olha aqui, trabalhamos um, dois, três, quatro pontos baixos. No quinto, a gente trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo pontinho, um ponto baixo. Depois do cantinho, a gente trabalha cinco pontinhos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, certo? Vai no próximo e trabalha um ponto baixo... Duas correntinhas e volta no mesmo pontinho com um ponto baixo. Trabalhou o cantinho, olha, a gente vai trabalhar mais quatro pontos baixos, olha, um, dois, três, quatro. Um em cada pontinho de base, olha, um... Dois... Três... Um... Um... E quatro. Trabalhou quatro pontinhos, nós temos três pontos baixos de base. Você pula o primeiro, vem no do meio, que é o segundo, e trabalha ponto sobre ponto, um ponto baixo. Então, olha aqui como ficou. Aí, você vem aqui, novamente, na argolinha, e trabalha quatro pontos baixos, um em cada correntinha de base. Olha, um, eu vou no próximo, dois, vou no próximo, três, certo? E no próximo, quatro. Então, aqui nós temos quatro pontinhos. No quinto, na quinta correntinha, você trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo pontinho, um ponto baixo. Feito isso, agora a gente trabalha cinco pontos baixos, olha, um depois do canto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Agora, novamente, a gente vem na próxima argolinha e trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo pontinho, um ponto baixo. Novamente, a gente trabalha quatro pontos baixos, um em cada correntinha de base, olha. Um, dois, três, e quatro. Você vai na próxima, aí, você vem aqui, olha, pula um, no do meio, um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo, sem espaço de correntinhas, começa novamente na próxima argolinha. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha que bonitinho que ele vai ficando, certo? Então, fica, olha, em cada argolinha, quatro pontos baixos. No próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo pontinho, um ponto baixo. Depois, você trabalha mais cinco, olha. Um, dois, três, quatro, e cinco. No próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo pontinho, um ponto baixo. E trabalha mais quatro. Trabalhou quatro pontos baixos, aí, você vem, olha, nós temos três pontos baixos de base. Você pula o primeiro, no segundo, ponto sobre ponto, um ponto baixo. Vai na próxima, e assim, a gente vai fazer todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, gente. Agora, a gente vem aqui, olha, no primeiro ponto nosso aqui, olha, inicial, certo? Laça, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, vamos trabalhar uma correntinha, e vamos cortar a pontinha. E a pontinha, a gente esconde no avesso, ou entre os pontos. Agora, é só puxar a linha, e esconder aqui, olha, entre os pontos no avesso. Gente, olha que lindo. Ele fica um amor, olha o avesso. Tá vendo? Fica abertinho. Agora, a gente vai voltar novamente com a nossa duna, certo? Aqui no tom bege. Agora, gente, a gente volta com a duna bege, certo? Olha aqui. Então, aqui, olha, temos duas correntinhas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. A gente vai iniciar laçando essa primeira, temos duas, né? Você laça a segunda. Então, vamos lá. Laçando apenas uma argolinha. Tá vendo aqui? Então, você pula. Olha, um, dois, três, quatro, duas correntinhas. Então, você pula a primeira correntinha e vem aqui, ó. Laçando. E trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai no próximo pontinho, olha. Laçando apenas uma argolinha, ó. Um ponto baixo. Na próxima argolinha, olha, tá vendo? Um ponto baixo, ponto sobre ponto, olha, quatro, cinco, seis, sete, oito, e laça uma correntinha aqui, ó. Então, a gente fica com nove pontos baixos. Olha aqui. Certo? Trabalhou nove pontos baixos, você faz duas correntinhas. Uma, duas. Vai no próximo motivo, olha. Tá vendo? Então, aqui no cantinho, nós trabalhamos duas correntinhas. Você pula a primeira e laça a segunda. Sempre uma argolinha. E trabalha novamente, olha. Dentro de cada pontinho de base, você laçando uma argolinha, um ponto baixo, olha. Então, aqui em cima, a gente trabalha nove pontinhos, olha. Quatro, cinco, seis, sete, oito, e laça uma correntinha do próximo cantinho. Então, nós temos nove pontinhos, duas correntinhas, e vai pro próximo, olha. Já laçando a primeira correntinha do canto. Né? Na verdade, a segunda, né? Pula a primeira e laça a segunda. E assim, a gente vai trabalhar, gente, todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui que lindo, gente, que vai ficando. Chegamos aqui no contorno, né? No último pontinho. Certo? Vem no primeiro ponto inicial. Eu já vou laçar, ó. Não vou laçar o ponto todo. Já vou laçar a segunda argolinha aqui, olha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. E vou, em cima de cada ponto de base, vou sobrepor um ponto alto, olha. Um, dois, três, quatro, certo? Aqui em cima, então, a gente tem nove pontinhos. No quinto pontinho, eu vou trabalhar dois pontos no mesmo ponto de base, olha. Um, dois. E agora, eu continuo novamente, olha. Ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, olha. Eu trabalho um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Certo? E agora, aqui, a gente trabalha, olha. Dois pontinhos, olha. Um dentro de cada correntinha, olha. Um, nós temos duas correntinhas aqui, olha, de espaço, né? Então, sobre elas. Laça outra argolinha. E mais um. Chegou em cima do nosso motivo, você trabalha um... Um, dois, três, quatro. E no quinto pontinho que fica em cima do motivo, olha, você trabalha dois pontos no mesmo ponto de base. Então, gente, nós vamos trabalhar assim. Olha, entre um aumento e outro, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E um aumento. Então, vai ficar dez pontos altos, um aumento, dez pontos altos, um aumento. O aumento sempre vai dar, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, um aumento. Um, dois, três, quatro. Então, a gente vai fazer todo o contorno. Dez pontos altos, um aumento. Lembrando que o aumento sempre vai dar no pontinho do meio. Você trabalha um, dois, três, quatro. Um aumento. Certo? Trabalhamos todo o contorno. Agora aqui, gente. Chegamos aqui agora. A gente vem. Vamos emendar com um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Contando com as três correntinhas, certo? Nós vamos trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Certo? Trabalhamos sete pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos trabalhar agora duas correntinhas. Duas, não. Três. Vamos pular um pontinho de base e vamos trabalhar novamente sete pontos altos. Então, a gente vai fazer todo o contorno. Sete pontos altos, três correntinhas, pulo de base. Sete pontos altos, três correntinhas, pulo de base. Fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno. Olha que lindinho que ele vai ficando. Feito isso, a gente vem aqui, olha, no nosso primeiro ponto inicial. Vamos trabalhar fechando com um ponto baixíssimo. Feito isso, olha, você vai no próximo pontinho, já laçando com um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente tem sete pontinhos. Nós estamos no pontinho do meio, ó. Pulamos um, dois, três. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, voltar no mesmo pontinho com um ponto baixo. Certo? Vamos trabalhar uma correntinha e vem direto nesse espaço de base. Trabalhando um, dois, três pontos altos. Certo? Agora, você vai trabalhar três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base com três pontos altos. Um, dois, três. Certo? Uma correntinha. Pula um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno, olha. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Uma correntinha. E vai no próximo espacinho. Trabalhando três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, vai ficar assim, olha. No pontinho do meio, olha. Pula um, dois, três e um ponto baixo. Uma correntinha. Sobre as três correntinhas de base, você trabalha três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha. Pula um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Uma correntinha. Pula os três de base e vai sobre as três correntinhas trabalhando. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Falei aqui. Trabalhamos todo o contorno. Feito isso, olha. A gente agora trabalha uma correntinha. Vem no primeiro ponto baixo, que é o nosso primeiro ponto inicial. Certo? E fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Voltando no mesmo pontinho. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Olha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Eu vou em cima das três correntinhas de base. E trabalho, olha. Um ponto alto. Certo? Trabalhei um ponto alto. Eu trabalho três correntinhas. Vem aqui, olha. Em cima do nosso ponto alto. E trabalho um ponto baixo. Novamente, eu trabalho um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço a cabeça do ponto de lado. E trabalho um ponto baixo. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Virei, lacei com um ponto baixo. Então, eu vou formando um ponto picô. Novamente, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho. Um ponto alto. Certo? Agora, nós vamos trabalhar, novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Olha, eu viro de ladinho. Vim aqui, olha. Vendo? E trabalho um ponto baixo. Novamente, um ponto alto. Olha, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos trabalhar sete pontos altos dentro desse espacinho de base. Uma, três correntinhas. Um ponto baixo, certo? Olha. Volta no mesmo espacinho. Um ponto alto. Então, ficou assim, olha aqui. Deixa eu virar ele de ladinho aqui. Olha. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Então, aqui a gente tem sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E seis picôs. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Trabalhamos o último pontinho. Então, você vem, trabalha duas correntinhas. Vem em cima do seu ponto baixo de base e trabalha ponto sobre ponto, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vá em cima do próximo bico, fazendo a mesma sequência de repetições, certo? Então, a gente vai trabalhar todo o contorno, gente. Com essa mesma sequência de repetições. Olha, ponto baixo, duas correntinhas. Um ponto alto com ponto picô por sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Vai no próximo leque e repete a mesma coisa que você fez no primeiro bico, certo? E assim, trabalha todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno. Agora, a gente chegou aqui, olha, no nosso pontinho inicial. Você vem, trabalha as duas correntinhas. Vem aqui e emenda com um ponto baixíssimo. Emendou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha. Vai cortar a pontinha. Puxa e amarra bem amarradinho, olha, puxa com força. Agora, a gente vai esconder esta pontinha entre os pontos no avesso com o cílio da agulha. Gente, e está pronto o nosso suplá. Olha que lindo que ficou este suplá. Está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, fique com Deus e até a nossa aula de hoje.